Brindes promocionais são uma forma eficiente do consumidor lembrar da sua empresa. Divulgue melhor sua marca com a Duarte Brindes. Copos, canecas e brindes em geral. Fazemos impressão em serigrafia. Faça um orçamento pelo fone 984-140082. Muitas pessoas deixaram o conforto do seu lar neste dia 6 de outubro para votar e eleger quem deverá assumir o cargo de conselho tutelar por 4 anos em Humoarama. Na nossa cidade, 48 pessoas colocaram seus nomes à disposição. O local de votação foi no Colégio Estadual Paulo Tomazinho e os portões foram abertos pontualmente às 8 horas da manhã. A população veio, a população está cumprindo seu papel de eleitor, estão aqui presentes, a gente está tendo pessoa idosa, cadeirante, todo mundo vindo votar. O tempo hoje, o dia está bom, está um dia fresco. Então, assim, isso está ajudando muitas pessoas, a gente está tendo uma boa adesão da população. Todos os 77 mil eleitores de Humoarama são aptos a votar. Nós temos aqui hoje a estimativa que venha de 6 a 8 mil eleitores votar. Então, a gente tem 16 urnas eletrônicas. A gente tem aqui, logo atrás de mim, dá para vocês verem. Tem um local onde é consultado o pessoal que vê as urnas eletrônicas, vê cada sessão, já indica a pessoa para a sessão dela para ela votar, em qual urna eletrônica ela vota. A pessoa vai lá, faz a sua eleição, já tem o caderno de votação, já registra na urna eletrônica e já está dispensado. Está sendo bem rapidinho isso aí, está sendo um dia gostoso. E é gostoso se a gente tiver a presença da população nesse local. A escolha do local de votação foi avaliada e a melhor estrutura para receber pessoas com as várias dificuldades de locomoção foi este colégio. Pois já era do conhecimento da equipe organizadora que idosos e cadeirantes estariam dispostos a votar. E para isso, era preciso um local adequado para o acesso à urna eletrônica. Esse colégio possui ampla acessibilidade. Então, se vocês verem ali atrás de mim, também tem uma rampa onde pode passar cadeirante, pode passar idoso, deficiente, algum caso mais grave. A gente tem um portão lá de cima do colégio que a gente está usando e também se a pessoa não quiser usar a escada, ela pode passar por trás do pavilhão. O que a gente vê? Alguns idosos falam assim, ah, senhor, passa aqui, tem uma rampa de acesso aqui atrás e falam, não, obrigado, vou subir pela escada que é mais perto. Então, assim, eles estão animados, está muito gostoso isso. Durante todo o período de votação não aconteceu nenhum imprevisto com as urnas. Apenas duas salas de votação que tiveram os números trocados, o que foi resolvido instantaneamente. E para evitar qualquer crime eleitoral, a Guarda Municipal estava realizando a segurança no colégio. Durante todo o dia nós estaremos à disposição das eleições, até o momento nenhum incidente. Foram lavrados duas atas por suspeita de boca de urna, que posteriormente vai ser avaliada pela comissão realizadora da eleição. Mas até agora, procedimento tranquilo, muitas pessoas vindo votar, até surpreendeu pela quantidade de pessoas que estão comparecendo aqui para as eleições. Agora, neste momento aí, nada de incidente, nada de mais teria acontecido. Caso aconteça, a Guarda está à disposição para ser encaminhada à delegacia. É esse o procedimento? Exatamente. Nós estamos à disposição da organização e qualquer tipo de queixa o pessoal vai relatar. E nós estamos para prestar esse apoio, para fazer a condução até a delegacia. Temos uma outra viatura na parte externa, que também está para realizar esse apoio. Mas até agora não deu nenhum imprevisto e acredito que no decorrer do dia vai continuar na mesma forma. Obrigado. 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 Obrigado.